Olá simbios simbios e ao mais uma vez nós apanemos o rumo da culinária animal eu vi no mercado, resolvi fazer um vídeo para experimentar é a coca cola edição limitada, limited edition foi o que eu achei mais esquisito lata muito bonita, muito gay, muito bem bonita não tem valor energético, carboidrato, açúcar, adição não tem açúcar, tem sódio baralho, tem muito sódio, não tem gordura gay, gordura trans, fibra, gordura satana, não tem gordura não tem nada, só tem água, água xarope eu acho, não sei o que que é isso aqui é açúcar, já falei, movimenta-se, vá com movimenta-se, se ficar parado não anda sabor transformação nossa que é isso, nem brinca com essa vamos ver qual que é para experimentar isso aí copo de milho copo de milho que rico pera de céu, o que tem velho ai que que é isso, lá pô, é preto a vaga lá pô, é preto preto dá extravação pô, que gosto esquisito velho tá ligado aqueles xaropes de pô, parece que tem xarope de criança aqueles negócio de remédio de criança, xarope não, não sei distinguir isso não sei distinguir isso parece tipo xarope com qualquer coisa gosto de remédio, ó terra parece um pouquinho de terra xarope, é xarope velho, xarope de criança é ruim não é bom em xarope de terra não recomendo coca-cola, pelo amor de Deus, não faça isso com a gente não estraga não, não faça isso com a gente, pelo amor de Deus vou tirar foto não ah, vou tirar foto é horrível Rosélia é tipo Rosélia, sei lá não é xarope de de criança não recomendo é vou ver se eu faço algum outro vídeo react sai barato, sai bem mais barato do que é vídeo de receita o povo tem curiosidade, às vezes quer experimentar e a gente vai faz aí se já peguei uma cerveja mais boa então comprei três cerveja fiquei mal louco com três lá vou ver se eu faço um vídeo react dela parece que é brasileira é rio de janeiro é a cerveja baratinha, foi três e pouco um ladão é mais barato que eu achei e eu e eu só faço outros vídeos de react é e é isso se inscreve no tiktok meu instagram meu facebook na descrição e um ótimo domingo para todos nós uma ótima semana para todos nós e vamos continuar procurando serviço vamos continuar correndo atrás ajudando a tia caralho estamos cansados a tia não trabalha mas é isso é eu estou gostando estou gostando de ajudar as pessoas elas é cozinhando elas estão gostando da comida a tia magrinha está comendo pra caramba apelidei ela de tira de larica já meu Deus a tia come pra caramba não fuma não a tia não fuma mas ela come pra caralho graças a Deus parou de desmaiar graças a Deus a outra também está melhorzinha não está tendo tanto estresse problema no coração está mais calmo parece está conseguindo respirar direito e é isso estamos fazendo ajudando a Camila e fazendo bem e vamos que vamos e é isso valeu simbios não compre essa coca cola é ruim pra caramba tem gosto de xarope e é isso valeu